A CIDADE NO BRASIL Boa sorte na sua audição, mas né? Até parece que você precisa Ai, burra, 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 não brinca, não brinca Emília, eu adorei seus sapatos, onde você comprou? Obrigada Eu posso ver? Deixa eu ver, são tão bonitos, eu quero um par igual Vai, Emília, deixa eu ver seus sapatos, por favor Já falei que não O que você está fazendo? Me solta, solta o meu pé, sua louca, solta, me solta, solta Ana Coisa do seu bichinho, por favor O que aconteceu? Nada, eu só queria ver os sapatos dela e ela sur... É sua vez Você quer? Eu preciso delas pra tocar, sim Bom, se você me devolver, eu posso te mostrar como eu sou boa Eu sei como você é boa Merda